Eu não vou jogar com o Zé Terno, não. Você já tá roubando várias pessoas, Sirio? Que isso, cara. Caraca, pesado. Faz live de terno, tá ligado? Faz live de terno, tá ligado? Boa noite. Tá começando mais uma live. Um jornal nacional. Olha o gringo lá que joga Black Dead. Ele faz live de terno, ele dança ainda. É, você deveria mudar. Quem sabe, Sirio? Então, eu acho que eu vou me travestir, eu vou fazer uma maquiagem, eu vou comprar uma peruca, eu vou ser... É um terno branco mesmo. Sirius Close, tá ligado? MAPIRUNCAN Loi, né? O que é que é isso, assim? MAPIRUNCAN 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 Cara, os caras estão se assumindo, né? Cresceu, eu te amo antes do meu cabelo. Relaxa, Facione. Você não é o único aqui. Tem mais pessoas como você. Imprime o rosto do Facione, faz a máscara e faz a live. Tá louco? É verdade, cara. Eu vou imprimir de cada um aqui, vocês vão ver, cara. Galera, já a live é do Facione, tá? Não é não. Ai, meu Deus. Que doideira, cara. Já a live de gostia, já estão me vendo. Deixa eu subir numa cadeira aqui, peraí. Ainda estou me zangado. Aqui estou comendo de boa. Havia uma esperança. Querer meter na minha cara. A esperança chegou. Fiz aí em cima, acabou. Matou esperança. Matei, meu. Tava batendo na minha cara. Matou esperança. Se fosse um Grillo, eu não matava. Eu queria dar sorte. A Grillo tem que morrer, né? Grillo? Nossa, que revoltado você é. Que revoltado. O Grillo está traumatizado no Grillo. Mas você está level 20, né, amigo? Você está level 20, né, amigo? Não controlou a vidinha e morreu. Já era. Ah, bela barreira em mim. Maldito. Matei, meu filho, gente. É um Demencio. É um Demencio. É um Demencio. É um Demencio, cara. É um Papanico. Valeu, olha lá. Os caras falam que é panela ainda. Valeu que tem o Papanico. É um 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 Papanico. Já está rolando sorteio, Stig e Spinnot. Já está rolando sorteio aí, cara. É só participar na Twitch. E aí, para a base. Vamos para a base. O Brink falou assim, hoje eu estou a fim de troca. Decoar. Não, matei como? Socorro. Ganhamos o Tine. Caralho. Guilherme. Trouxa. Não mexe com nós não, seus palhaços. A melhor coisa foi a parede. Tirando o Papanico. A gente jogou bem. Speed run. Os filhos piscou para puxar os caras. Eu joguei a parede na frente dele. Você acha bonito fazer isso, seu trouxa? Sim, mano. Foi muito engraçado. Papanico, você acha bonito ser feio? Hummm. Não mexeram. Eu não mexeram. Não mexeram.